Música Setembro, mês de aniversário, Design Gallery, então você vai ter muita novidade e muita, mas muita promoção, as melhores marcas, muito lançamento Eu quero começar com almofadas, as melhores almofadas você vai encontrar aqui na Design Gallery, aquelas pelo longo, estão muito na moda, claro, chega a acabar muito rápido Conenchimento em fibra siliconada, outra que é uma função fantástica, a linha pelo médio, muito agradável, muito gostosa, claro, todos com enchimento em fibra siliconada, melhor qualidade E R$ 39,90, a grande maioria das almofadas Uma campeã de vendas, claro, você vai ter aquelas linhas de unicórnio, aquela que você passa a mão, olha que bacana, ela fica na cor vermelho, vinho, tem várias cores na construção E depois você passa a mão, ela mostra o unicórnio, que é muito legal essa linha, você vai encontrar em vários modelos na linha do unicórnio, também nessa linha paetê que muda de cor Por R$ 39,90, vai ter as linhas também de paetê que mudam de cor com veludo, olha que bacana, uma peça muito bacana, love, passa a mão, muda de cor na linha paetê, que é muito legal Também R$ 39,90, são muitos modelos de almofadas para vocês aqui na Design Gallery A maior variedade em aparelhos de jantar, estão em pratos avulsos, depois eu vou mostrar para vocês, mas aparelhos de jantar são mais de 120 modelos As grandes marcas do mercado, se quiser porcel, marca portuguesa de extrema qualidade, você tem uma ideia da qualidade da porcel Nos Estados Unidos, a Casa Branca, o jogo de jantar oficial, é usado porcel, então você vai encontrar aqui na Design Gallery, porcel é uma das marcas mais sofisticadas do mundo Limoges também, da França, as melhores porcelanas francesas você vai encontrar Wolf, marca alemã desde 1894, você encontra aqui na Design Gallery, as grandes marcas nacionais, Schmidt, Oxford também você vai encontrar Lior você encontra, são muitas marcas, as melhores marcas de aparelhos de jantar e mais de 120 modelos Você vai encontrar a linha Corona também, olha que bacana, essa linha é da Corona O que é bacana nessa linha, é que ela tem o filete metálico, mas que vai ao micro-ondas e vai à máquina de lavar Você vai encontrar a linha Relieve Corona, que é sensacional, Blank Gold, com 20 peças, 10 parcelas de R$ 49,00 Mas o mais sofisticado, você vai ver toda aquela linha em Born China, que você vai encontrar, que são os mais sofisticados no mercado, você vai encontrar aqui na Design Gallery Também você vai encontrar a linha da Constanza Pascolato, toda a linha Constanza Pascolato, que é sensacional, aliás A Constanza Pascolato escolheu o Design Gallery para ser a revendedora oficial da linha da Constanza aqui na Baixada Santista Você vai encontrar as linhas das Orquídeas da Constanza, a linha dos Azulejos também da Constanza Pascolato Você vai encontrar toda uma linha completíssima, os melhores aparelhos de jantar você encontra aqui na Design Gallery Os melhores faqueiros, inclusive Wolf, Wolf é sensacional, você vai encontrar os melhores faqueiros da Wolf que você vai encontrar aqui na Design Gallery Eu falei para vocês de Born China, você vai encontrar os aparelhos de jantar, aquele mais branco, mais fino, mais sofisticado, com o menor preço aqui na Design Gallery Com 30 peças para 6 pessoas, você encontra, as xícaras realmente também são perfeitas, as melhores linhas em Born China você vai encontrar aqui na Design Gallery E é sensacional, nessa linha dourada que é fantástica, você encontra também os anéis de guardanapo, são vários modelos em anéis de guardanapo Os guardanapos você vai encontrar tanto em algodão, tem as linhas de papel decorada que são belíssimas também E as linhas em linho, esse aqui é linho, com ponto ajur, você vai encontrar os guardanapos em tecido, em linho, com ponto ajur inclusive Aqui na Design Gallery, que é maravilhoso, os anéis de guardanapo que eu falei para vocês, são vários modelos, os mais sofisticados, mas com o menor preço Lugar americano, também em linho, são várias cores, vários modelos, também com ponto ajur, você vai encontrar com o menor preço aqui na Design Gallery Talheres, depois eu vou mostrar outras cores que tem, é a Sinox, na cor dourada, que é belíssimo realmente, você vai encontrar avulso Você compra quantos você quiser, você muda completamente, já é muito mais elegante a mesa Talheres na cor dourada, olha que peça linda, eu tenho na cor cobre, já vou mostrar para vocês já, já para vocês Mas olha que bacana, a cor dourada, e um preço irresistível, R$ 9,90 Cada talher, pode ser na cor dourada ou na cor cobre, pode ser a faca de mesa, garfo de mesa, ou a colher de mesa R$ 9,90, é sensacional Também você vai encontrar os conjuntos na bandeja, olha que bacana, essa linha, é uma linha que é uma campeã de venda São as taças com pé, lindas realmente, com as colheres Eu tenho a opção com as colheres também, com os detalhes em dourado, você pode ter essa opção Com a bandeja espelhada, aqui nesse conjunto são várias opções que você tem A bandeja espelhada também é fantástico, esse conjunto todo, são 6 taças, 6 colheres, inclusive com essa opção Com os detalhes dourados, que é belíssima realmente, e mais a bandeja espelhada, R$ 99,09 Cristal da Boêmia, você vai encontrar a linha Cita, os conjuntos, as linhas com 6 e com 30 peças da linha Cita Cristal da Boêmia, com titânio, e esse é um diferencial, são as maiores taças em cristal São realmente sensacionais, as melhores linhas em cristal da Boêmia Você vai encontrar aqui na Design Energy com o menor preço, são vários modelos em cristal da Boêmia com o menor preço Falando em cristal, você vai encontrar as taças para licor, lindas, em cristal Realmente são sensacionais, com os pezinhos O conjunto, aqui é o conjunto, a gente fala, mas é individual o preço? Não, não, é o conjunto na caixa de presente A pessoa fala, mas não é possível uma linha custar com preço tão bom É, Design Gallery, aniversário de Design Gallery, aproveite as 6 taças em cristal para licor de R$ 49,90 por R$ 19,90 Aproveite que termina muito rápido, você vai encontrar aqui na Design Gallery E é primavera, e você vai encontrar muita coisa bacana aqui na Design Gallery As flores permanentes, são vários modelos, belíssimas flores permanentes E tudo lembrando a primavera realmente, que é uma estação muito agradável, mas mais agradável sem dúvida nenhuma Você vai encontrar os anéis de guardanapo também, se você quiser, com as flores São vários modelos de anéis de guardanapo, que são belíssimos Se você quiser em porcelana, também com as flores, olha que peça linda Porcelana, anel de guardanapo, com a flor realmente, que é muito bonita R$ 9,09 Se quiser com os pássaros também, que lembram muito a primavera, também R$ 9,90 Os guardanapos em tecido, que eu sempre falo para vocês, que são realmente, mudam qualquer mesa Um anel de guardanapo elegante, um guardanapo de tecido e o menor preço Para você ter uma ideia, quatro guardanapos em tecido nessa linha algodão Tem outros modelos, outras cores também Os quatro guardanapos, R$ 29,90 E lembrando, o guardanapo, o anel de guardanapo em porcelana, pode ser do pássaro, pode ser da rosa R$ 9,90 Você vai encontrar toda uma linha também de copos Aliás, os melhores copos, você vai encontrar aqui na Design Girl Esses copos belíssimos, extrema qualidade São vários modelos, fica bacana O conjunto com seis copos, R$ 39,90 Balança digital, aquela para até 180 quilos Se pesar o seu peso realmente, R$ 49,90 Você vai encontrar para a cozinha também E o que é legal nessa linha, aquela para 10 quilos, R$ 29,90 Que ela tradicional, precisa R$ 29,90 para 10 quilos Você vai encontrar também, se você quiser aquela toda em vidro, aquela linha touch O que é legal nessa linha, é que ela é para 5 quilos E ela é touch, todos, não tem os botões, não tem a entrarância de botão R$ 49,90 E essa aqui que é muito bonita, muito elegante Também touch, com a base em bambu, que está muito elegância Para 5 quilos também, R$ 69,90 A Gamartan, marca de origem belga, desde 1898 Você vai encontrar os copos da Gamartan e promoções incríveis da Gamartan Os copos, aqui são oito peças, são quatro copos Mais quatro porta-copos da caveirinha, R$ 39,90 As oito peças, que é muito bacana Também da Gamartan, você vai encontrar muitas promoções Os conjuntos da Gamartan, nós temos a promoção, aquele 100% de cerveja As taças de cerveja, por R$ 69,90 E você vai levar o balde de cerveja, de presente São vários modelos de balde, você pode escolher R$ 69,90, o balde de cerveja Mais as seis taças, a Gamartan, nessa linha 100% de cerveja Aliás, a Gamartan, você vai encontrar as grandes linhas Toda linha também, com rótulos São vários modelos de taças com rótulos Essa aqui, por exemplo, 10 parcelas de R$ 14,90 O conjunto com as seis taças Aqui também, aquelas linhas do engradado, que é muito bacana A linha Estela, a linha licenciada Estela Com filete em ouro, você vai encontrar aqui na Design Gallery Com menor preço também Toda linha para churrasco, todos os pratos para churrasco Você vai encontrar avulsos, estampados, churrasco Os anéis de guardanapos Guardanapos, você vai encontrar vários modelos A linha em ratã também, tanto do suplá Quanto dos anéis de guardanapos, você encontra aqui na Design Gallery Os talheres, inclusive linha Tramontina Você vai encontrar a linha Poliwood Tramontina É sensacional Vai, é realmente uma das linhas mais sofisticadas Vai a máquina de lavar louça Resiste a temperatura É sensacional São várias lâminas de madeira e resina Que vai ao forno Fica com a temperatura e pressão Durante mais de dois meses É sensacional Depois é usinado É uma das melhores linhas da venda hoje no mercado mundial Essa aqui é a linha Jumbo R$ 15,90 E eu tenho a linha tradicional da Poliwood Que é aquele tamanho tradicional Poliwood Você vai encontrar o menor preço do Brasil Aliás, linha Tramontina Estamos com preços irresistíveis para vocês R$ 6,90 cada talher Linha Poliwood Você vai encontrar aqui na Design Gallery Aliás, as linhas churrasco Tramontina As melhores linhas Aquelas linhas maiores também As tábuas todas da Tramontina para churrasco Você vai encontrar aqui na Design Gallery Que são sensacionais Os conjuntos churrasco Você encontra vários conjuntos que são fantásticos E aqui também a churrasqueira da Tramontina A churrasqueira da Tramontina É sensacional É em aço inox Que é maravilhosa essa linha Aquelas linhas que são exportadas para os Estados Unidos Muitos já devem ter visto em filmes americanos Essas linhas E ele mal sabe às vezes Que muitas delas são fabricadas no Brasil Pela Tramontina 10 parcelas de R$ 69,09 A churrasqueira Tramontina em aço inox Também você vai encontrar os conjuntos de faca Aquelas linhas mais sofisticadas As facas no cepo Inclusive na linha Renascense Que você vai encontrar Essa aqui é uma linha da Mundial Mundial Gourmet Que é sensacional E esse conjunto de facas Inclusive ele tem um suporte embaixo Para você colocar por exemplo O tablet e ver as receitas Quando você quiser fazer realmente Cozinhar Você pode colocar na cozinha Tem o suporte para colocar aqui o tablet Aqui também você tem a opção Desse conjunto de facas Também você vai encontrar As linhas da Mundial São muitos conjuntos de faca Aqui na Design Gallery Linha na cor bronze É o que está muito na moda Você vai encontrar as melhores linhas As melhores marcas Todas a tendência mundial realmente Nas panelas da Brinox Você vai encontrar Essa é a linha Optima Brinox É uma das mais sofisticadas A venda hoje no mundo Você vai encontrar Não tem panela mais sofisticada A venda hoje no mundo Pode ter certeza Pela espessura Pela qualidade Pelo acabamento Pelo acabamento Pelo cabos O antiaderente é fantástico Uma das melhores linhas Todas com imetro Isso é importantíssimo O imetro testou E aprovou Selo A do imetro No antiaderente Você vai ter a melhor qualidade Tem número de série Inclusive É uma das linhas mais sofisticadas Aqui é o conjunto Com as quatro panelas Vem a pequena A média E a grande São todas grandes na realidade Mas são três tamanhos A grande é bem grande realmente As quatro panelas Você vai encontrar E o que é bacana Dez parcelas de R$89,09 Se quiser a WOC Nós temos separado O WOC Dez parcelas de R$29 E nos visitamos Linha óptima Brinox Uma das mais sofisticadas A venda hoje no mundo Pode ter toda a certeza Aprovadíssima Pelo imetro Claro Você vai encontrar Tramontina Também na cor cobre Também é fantástico E a Mônaco Tramontina Você vai encontrar Aqui na Design Garden Os utensílios Também você encontra Na cor cobre Acinox Na cor cobre Você tem tanto ela E avulso R$19,90 Ou se quiser o conjunto Com o suporte Com tudo São 6 peças Mais o suporte 7 peças no total Portanto R$99,09 As linhas dos baldes São todas As finocas Na cor cobre Você vai encontrar Os baldes de cerveja Os baldes Para gelo também Liquidificador Na cor cobre Porta utensílios Porta talheres Na cor cobre A linha dos guardanapos Porta guardanapos De papel Também na cor cobre Você vai encontrar Aliás Uma das melhores marcas Do mundo Você vai encontrar Aqui na Design Garden Você vai encontrar Que é muito bacana Os utensílios Eu mostrei os grandes Para vocês Mas eu tenho também Os menores Por R$12,09 Na cor cobre São vários modelos E os talheres Eu mostrei para vocês Agora há pouco Os talheres Na cor dourada Mas eu tenho também Na cor cobre Avulso Você compra Quantos você quiser É a Sinox Na cor cobre R$9,90 Você vai encontrar Aqui na Design Garden Também você vai encontrar Linha Laguna Tramontina E nós temos O melhor preço Do Brasil Veja em qualquer lugar Entre na internet Vai nos atacadistas Você vai ter o menor preço Aqui na Design Garden Eu faço isso com tudo Eu pesquiso o preço Realmente Você tem o menor preço E a melhor qualidade As melhores linhas Linha Laguna Tramontina Um dos melhores Talheres da Tramontina A faca é forjada Isso é uma diferença Muito grande Realmente Polimento é perfeito E R$3,90 Cada talher Pode ser a faca de mesa O garfo de mesa A colher de mesa Ou a colher de sobremesa R$3,90 Tramontina Laguna Outra linha Que é um grande sucesso As linhas em aço e nox Para patê E para manteiga Também R$3 R$3,90 E aqui tem os talheres Mais pesados Mais espessos Realmente com muita qualidade Um polimento perfeito Aquela cirrilha pequena Mas que corta muito bem Nós temos uma promoção Muito especial Nessa linha de talheres luxo Eu tenho o garfo Tenho a faca E tenho a colher Claro que acaba muito rápido A melhor qualidade Melhor espessura E R$6,90 Talher avulso Aqui na Design Garden São vários modelos Também você vai encontrar Os conjuntos de panelas Da Tramontina Aliás, esse conjunto É uma linha exportação Eu sempre falei para vocês Eu gosto muito Da linha exportação Da Tramontina Linha Vermon Tramontina Você vai encontrar Com antiaderente Na cor cobre A borda é abaulada Isso é importante Facilita muito mais E dura muito mais Não tem os rebites Isso é muito importante No conjunto de panelas Que facilita a limpeza As alças São em baquelite Ou seja, não vão esquentar E é também Aqui a parte de cima Tem um lugar para você Colocar o cabo também Você pode colocar Os talheres Os utensílios Aqui em cima também No pegador Que é muito prático Aqui é um conjunto todo Com cinco panelas Linha Tramontina Linha Vermon Tramontina É outra linha Que eu desafio Entre em qualquer site Em qualquer atacadista Veja na internet Você vai ter o menor preço Aqui na Design Garden Conjunto completo Linha Tramontina Com as cinco peças Linha Vermon Tramontina E o que é bacana Menor preço do Brasil De R$ 399,90 Por dez parcelas De R$ 29,90 Porque o inteiro intervalo É bem rápido A gente já tem muito mais novidades Design Gallery Linha Vermon Tramontina Linha Vermon Tramontina